e fala galerinha do YouTube tudo beleza só no games na área tô trazendo aqui para vocês um benchmark da seguinte configuração de um i5-9400F com uma GTX 1650 então o primeiro game aqui Resident Evil 2 tô usando aqui um mod para Clare do estilo da Dio então podemos ver aqui que está aqui na casa dos 52 FPS nesse momento o frame time ali o tempo dos frames né na casa dos 14 até 17 não tá na casa dos 60 como aquele teste que eu trouxe da 1660 mas tá jogável lembrando que está aqui em ultra-wide beleza ultra-wide no alto porque para Full HD alcançaria os 60 aí galera beleza mas aqui no é ultra-wide porque o monitor é ultra-wide por isso olha alcançamos aqui nessa parte a casa dos 60 vamos ver né e quais cenários em aqui a taxa de frames vai ficar eu já foi para 41 ali em que o CN né é o que é normal e de uma queda aqui agora 19 mas agora vamos lá a beleza vamos pegar chave vazada aqui 53 52 e ok 51 e ok 51 e vamos lá e abre a porta agora e tá na casa dos 54 56 16 Beleza tá ali 52 é vamos dizer que na casa dos 50 né pessoal 52 por aí a média aqui que eu tô vendo 52 51 mais ou menos e aí vai ter de 60 de máximo mas em geral tá na casa 50 e pouco né e outro a gente né lembrando mais uma vez para vocês o ai e essa parte vou pular vamos para mais uma parte que é com esse movimento aqui para gente beleza lá mais uma vez aqui vamos fugir por aqui o que 57 56 a beleza 60 16 ali e a placa vem esquentadinha legal ali oitenta graus e esse é o teu oi está forçando bastante a placa beleza passamos por eles estamos na casa cinquenta e pouco né tem uma parte aqui que tem a queda de frame nesse game é uma parte aqui mais a frente que geralmente tem a queda de frame que essa parte aqui do início da delegacia nós estamos agora com Resident Evil 3 Resident Evil 3 Remake que saiu esse ano em abril vamos conferir aqui no início do início do início do game na faixa dos 60 claro né que do CN aqui não dá para levar em consideração aqui vamos lá e vamos para a parte para quem tá a mesões tá bem bacana essa roupa o vídeo fitness então vamos lá galera vamos entender telefone aqui o Nemiz já vai tá com a gente Então estamos na casa dos 40 ali, mais ou menos, deu 30 e pouco, mas deixa ver na hora de ser movimentado para a gente ter noção de quantos frames vai dar nesse benchmark aqui do Intel Core i5-9400F combinado com a GTX 1650, né? Então vamos lá. No caso dos 40, por enquanto, esse jogo roda melhor do que o Resident Evil 2. Está no ultra-wide, pesa um pouquinho para essa parte. Mas, para quem quiser rodar, estou fazendo ultra-wide, repetindo, por causa do monitor que eu tenho, que é ultra-wide. Rodar de imagem é excelente, inclusive. Então vamos. Aqui, a FPS é uma queda feia. Isso aqui, eu creio que isso aqui é o sistema do Windows. Tem tido muitas reclamações em relação a isso. Agora está rodando aqui liso. Na casa dos 50. É, essa configuração está na casa dos 50 e pouco, tá pessoal? Já vou adiantando aqui. Ele está mantendo pelo menos os dois Resident Evil, né? Que a gente viu até o momento. Chegou ali aos 60. Nada assim extraordinário, não. Às vezes, 60 passa disso. Nessa, no ultra-wide, ela passa, né? Vamos ver aqui, então. Ok, pode ser mais um andar, né, Jill. Mais um andar aqui. Ganqueira de FPS. É o Neme de Surprende aqui. É, fica na casa dos 40 e pouco, né? A gente está vendo aí que a média que a placa está fazendo. Está dando uma esquentadinha mais. Está forçando a placa, né? Ela está tentando dar o máximo que ela pode aqui. O procededor está de boa a temperatura. Vamos ver mais uma parte. A parte aqui inicial. Queda de frame. O do base em espanhol não é muito legal, não. Vamos pular. Esse prefiro inglês. Nessa... Vamos ver essa parte aqui. 47, 52. Essa parte aqui vai correr, né? Brad corre. Esse game. É, 30 e pouco aqui na... No alto, né? Eu que fiz aqui para a gente fazer o teste. Por causa do monitor. Mas não é. Idealmente vocês tentarem mirar o Full HD aí, galera. Tá? Full HD alto com... Algumas coisas no Ultra aí vai rodar, eu acho. Vamos pular. Vamos para essa parte aqui. Está na casa dos 50, né? Tá, tem esse maluco aqui, a gente vai... Cai fora dele, vai correr. 50 e pouco, galera. Esse aqui... Esse próprio está entregando o máximo que ela pode aqui. Está suando aqui para entregar os seus 50 quadros aí. 50 e poucos. É a média dela. Mas, como eu falei, Full HD vai entregar mais. Tá? Pode ficar tranquilo que vai passar aí dos 60 em vários jogos aí. O jogo bem otimizado, roda bem. QtCN sempre ali mudando a taxa da festa, os dogs tentando subir. Vou passar aqui pela cerquinha. Mod bacana, eu gosto desse mod. Susto no elevador aqui. Esses ambis são chatos, né? Eu consigo desviar, mas esse maluco agarra essa pessoa bobear. Um, né, me desviou. O lá? Um, né, me desviou. Cinquenta e pouco e tal, beleza Vai Gil, liga esse carro aí, vai Eita caramba, olha o impacto disso Eita, nossa, uma pessoa sobreviver a um acidente desse é difícil, são em Yolo mesmo Nossa, não é porque é protagonista né, porque se não é, já era O gráfico é bacana o gráfico desse game, Capcom sempre capixando Então, mantemos nossa média aí de frames ali, né, que fica na casa dos cinquenta e pouco É a média desse game aqui, vou pôr essa parte aqui, para o Carlos me esparar Agora é tomba Agora é tomba Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto